Baile da Paruja, eu brotei no baile da Paru Bruto de cantinho, outro puto embolado Foi a capa da palma que me convocou Pra usar lança e fumar, fazia Pada porja, eu broto no baile que eu escrevo O homem está ela jogando uma bunda Dá para o peba, só tem piranhinha Que joga sem pena, que mina Pada porja, eu jogo por cê, então eu jogo por cê